E as mais de 36 mil motos que circulam em Presidente Prudente alertaram a Câmara de Vereadores para a necessidade de organizar o trânsito. Uma lei que aguarda a sanção do prefeito prevê a instalação de bolsões para as motos, semelhantes aos que existem em Aracatuba, por exemplo. Cenas assim são comuns no dia a dia do trânsito prudentino. Carros e motos dividindo o mesmo espaço. E isso vira e mexe. É motivo de discussão. É complicado, viu? Eles não respeitam os carros. É difícil, hein? Motorista não respeita motoqueiro. Complicado. É um pouco difícil, porque tem muita moto em Prudente, né? Seja em movimento ou quando os veículos estão parados no semáforo, as motos estão lá nos corredores, entre os carros. Mas um projeto de lei, já aprovado na Câmara, quer mudar esse visual e implantar bolsões para motocicletas. A questão também divide opiniões. Seria mais fácil, com certeza. Ajudaria? Ajudaria muito o motociclista. Você nunca sabe o que vai acontecer. De repente um doido joga um carro para um lado ou para o outro. Tá, viu? Não é perigoso para nós. Já não tem espaço. Se fizer, vai atrapalhar, não vai? As faixas seriam espaços exclusivos, que serviriam para deixar as motos em frente aos carros e evitar que elas fiquem nos corredores, segundo o projeto de lei, disputando espaço na via. Em outras cidades, há relatos positivos da medida. Mas aqui em Prudente, de acordo com especialistas, a realidade é bem diferente. As ruas e avenidas são estreitas e seriam necessários recuos maiores para acomodar as motocicletas. O especialista em trânsito afirma que isso mais atrapalharia do que ajudaria. Você pega aqui uma via arterial, que são as avenidas de Presidente Prudente. Ela não vai comportar essa carga, principalmente nos horários de pico. Então, agora pegamos as vias coletoras. Piorou ainda. Com a crescente frota de veículos na cidade, os espaços estão cada vez menores. Dados da Secretaria de Assuntos Viários apontam que o número de motos passa de 36.200 e tome aperto. Mas conforme os artigos 188 e 192 do Código de Trânsito Brasileiro, a condução que põe em risco a segurança, deixando de manter distância lateral e frontal, já é vista como infração. Algumas normas já existentes, as normas gerais de circulação e conduta do nosso Código de Trânsito, vão ser infringidas. Então, tem que verificar tudo isso para verificar se é viável. Independentemente de espaço, a melhor dica sempre é respeito. Se tiver respeito e o cuidado com um com o outro, não tem problema nenhum. Não precisa ter faixa exclusiva. Tem que integrar, não segregar. Criar leis para separar. Tchau.